Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso último dia. Com preguiça. Nove e meia da manhã. A gente tem que sair daqui às onze. E estamos aqui, ó, plena. Entendeu? Sem se arrumar nada. A gente tem que se arrumar voando. Vou tomar um café agora. A Tânara tá resolvendo o B.O. E é isso. Estamos quase prontas para deixar o hostel. Eu já não vou fazer maquiagem porque eu tô sem saco. E como a gente vai direto para o aeroporto depois, eu odeio viajar de maquiagem. Então eu vou ficar assim, ó. Beleza que Deus me deu. A gente põe um óculos. E é isso. Tá tudo certo. Adorei. Gente, louvor angelizada, né? Olha isso. Gente, não. E aqui? Estamos igual o par de jarro. O negócio é preto. Gente, acabei de postar uma fotinha em Beverly Hills. E tô dentro do busão. Um contraste. Vamos combinar, né? Estamos no busão novamente. Estamos indo para a Talsada da Fama de novo. Porque naquele dia foi muito rápido. A gente nem conseguiu ver muita coisa. Então vamos lá durante o dia agora para dar um rolê. Depois nós vamos para o letreiro de Hollywood. E depois Home Sweet Home. Linda, maravilhosa. Meu cabelo tá super oleoso. Nem condições nenhuma de ser bonita todos os dias. Quer dizer... Bonita nós é, né? Bem,sono dos outros. Aqui está. Assegurável. Não é só economia. Não é só situação. Se inscreva no canal. Seguimos aqui na calçada da fama, porém é bem sem graça, né? Aqui foi um lugar que eu me decepcionei. O povo já tinha falado que ia ser um negócio bem decepcionante, então realmente concordo. Não tem o que fazer, sabe? Você vem, anda, olha os nomes, demora uma vida pra achar um nome conhecido e é isso. Fizemos umas comprinhas. Tá a mãe da sacola da menina? Isso, porque ela falou, não vou comprar mais nada hoje. Presente, a gente tem pai, tem mãe, namora. É verdade. Enfim, Walt Disney. Olha, Walt Disney. Nossa, no fim da calçada da fama ele tá aqui. Pecado. Assim, coitado. Achei injusto. E aí agora estamos caminhando pra comer o quê? O quê, o quê, o quê? Eu vi de vocês acertarem, hein? Comida brasileira, novamente. Adivinha não. O mesmo restaurante. Gente, esse restaurante tá ficando rico com a gente. É só isso. Três dias já. E a Thaynara quer pedir estrogonofe de novo. Não é possível, gente. Não, posso mudar, posso mudar. Parmigiana. Parmigiana, boa. Parmigiana, boa. Tem cobra aqui. Como é que é, Jesus? Tem cobra. É, galera. Aí você vai tirar uma fotinha e entra uma cobrinha no seu rego. Evita sentar na grama. Tadinha da moça. Se esforçando pro cachorro querer brincar e tá cagando na cabeça dela. Tá assim, vai, puta. Corre sozinha. Eu, hein? Chegamos no aéreo, galera. Fazendo o que a gente mais gosta. Com certeza. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Vamos ver eles, ó. Estamos ver. Irmãs. Segundo o pai da Thaynara, nós somos irmãs. Chegou a hora de dizer adeus. Pelo menos hoje a gente vai amar com a nossa malinha lá em cima. Graças a Deus. Ai, que loucura. Senhor seja louvado. Ai, totiste. Eu não queria ter ido embora. Esse climinha maravilhoso. Mas, o que que faremos? Até breve. Tá feliz, Thaynara? Gente, a gente já sai do avião sentindo frio. Zero animada por esse frio. Zero animada. Quero os meus 22, 23 de volta. Fazendo exatos 4 graus lá fora. Ai, ai. Que vibra. Enfim, chegamos em Seattle. É isso, meu povo. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa viagem. Foi muito divertida. Precisava dar uma descansada, dar uma relaxada. Eu ia me divertir muito. Espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido junto com a gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no canal. Pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Um beijo. E até os próximos vídeos.